A mudança na Secretaria Municipal do Saúde com a posse do GIA implica o que significa o que para o município? Bom, a meu juízo não implica em nada, são trocas comuns dentro da estrutura pública e dentro da nossa estratégia. Há um reconhecimento ao trabalho do secretário Laone, há uma substituição, o secretário também tem novos horizontes na sua vida profissional e vamos continuar empenhados em, a cada dia, a cada oportunidade, melhorar os serviços e a qualidade dos serviços como tem sido feito, vinha sendo feito e continuará sendo feito agora pelo secretário Jean Torma. Jean, quais os planos na frente da Secretaria da Saúde agora? O objetivo é contribuir, somar esforços, refletir o desejo do governo de propiciar melhores resultados, um melhor desempenho da secretaria na prestação de serviços à população. Isso é o mais importante, dar continuidade ao trabalho que Laone e sua equipe vinham fazendo, para que a gente possa atender melhor a população nesse período em que eu estiver respondendo, atuando junto à secretaria. Algum plano específico, algum objetivo, um projeto para ser levado para lá? Imediatamente, diagnosticar as principais necessidades ou carências que a população necessita ser atendida e que estejam ao nosso alcance, que possam ser desempenhadas sem investimento de novos recursos, tentar fazer mais com o mesmo.